Vamos começar a aula de como cumprimentar. Tá, prazer aí, João. Não, não, tá errado. Eu sou o Ace. Quem é você, diabo? Não tem que usar C. Quem que cê pensa que é, hein? Mas não é, seu maldito? Quem é você, seu maldito? Quem é esse aí? Não é, o que que é isso? Nada disso. Cê fica aí falando essas besteiras bem do meu lado, inferno.